O secretário nacional de proteção e defesa civil disse que a participação de cada um é importante para acabar com os criadouros do mosquito. Todos tem que estar engajados nessa luta, não só conhecendo, mas principalmente executando as tarefas. Uma vez por semana, limpe a sua casa, cuide se não há um criadouro propício, mas tem que ser semanal, porque é o ciclo mosquito. Não adianta eu fazer na primeira semana e depois passar três semanas sem fazer nada e poderá aparecer um foco e nascer em três gerações mosquito, uma a cada sete dias. Nós agora temos uma medida provisória que foi mandada para o Congresso, que permite a entrada forçada nesses imóveis, depois de se informar o proprietário. Aí cada estado vai estabelecer se é uma ou duas vezes de visita, informando que vai voltar. Se voltar e encontrar a festa, ele deverá entrar para poder baixar, fazer a visita e se tiver focos, reduzir esse número.